Fala, família que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um código Free Fire, tá? Então, desde já, já peço a vocês que deixem seu like, tá? Isso nos ajuda muito e mostra para o YouTube que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá? Se esse vídeo tiver um ótimo feedback, eu vou estar trazendo novos códigos aí para vocês estarem pedindo recompensas no Free Fire, tá? Então, é isso aí, tá? Galera, eu estou aqui no site aqui de recompensas do Free Fire, tá? Como a maioria já sabe, já expliquei em alguns outros vídeos. O Free Fire recompensa, o Free Fire não, a Garena recompensa alguns usuários com códigos, tá? Esses códigos permitem que a gente reivindique prêmios lá no jogo, tá? Tipo, tiquetes diamantes, roupas personalizadas aí para cada comemoração que eles estiverem fazendo, tá? Então, esses códigos é geralmente liberado lá no Facebook, tá? Deles lá e vocês podem reivindicar através desse site. O link do site vai estar na descrição e o código também, tá? Para vocês estarem utilizando e eu vou mostrar para vocês como funciona. Aqui está o site, tá? Vocês vão ter que logar no site. Vai aparecer logo no começo aqui, eu já estou logado, tá? A opção para vocês estarem logando. Vocês vão logar com o mesmo Facebook que vocês logam no jogo. Ou se vocês utilizarem em outra conta, vocês vão ter que logar com a mesma conta que vocês utilizam no jogo. Vocês vão ter que logar aqui no site, tá? Aí vai até aparecer no seu nick aqui, tipo aqui, ó. Hello Destroy, que é o meu nick, tá? Destroy0428A. Aí, galera. Depois que vocês estiverem logados, vocês vão estar colocando o código. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O código. É esse daqui, tá? FF49MLIKSESGV, tá? Vocês vão colocar esse código aqui, galera. E vão dar um confirmar. O meu vai aparecer aqui, ó. Apareceu uma informação aqui. Acho que eu já reivindiquei esse código, tá, galera? Até o momento ele está funcionando. Só que eu não sei até quando ele vai continuar funcionando, tá, galera? Então, eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Mas, quando eu utilizei, ele realmente funcionou, tá? Eu vou mostrar para vocês como vocês verem se o código deu certo, tá? Mas aqui, como vocês viram aqui, o meu não funcionou. Porque, geralmente, esses códigos só funcionam uma vez com cada usuário, tá? Então, não adianta vocês estarem botando o mesmo código duas, três vezes, quatro vezes. Que só vai aparecer uma vez a recompensa, tá, galera? Então, como eu já falei, vocês vão ter que logar com a mesma conta. E vão ter que colocar o código e clicar em confirmar, tá? Mas vão ter que esperar aparecer o seu nick aqui embaixo. Depois disso, galera, vocês vão lá no jogo. Vou mostrar aqui para vocês. E para vocês verem que... Nossa, já apareceu um convite aqui. Para vocês verem que realmente deu certo o código, galera. Vocês vão clicar aqui no envelopezinho. E aqui vai estar aparecendo, ó. 5FB Millions Like Celebration. Que é aqui quando vocês reivindicam esse código, tá? Aí foi a celebração de 5.000 likes. Que foi o código que eles liberaram. Tem outro aqui também que eu reivindiquei. Então, já reivindiquei diversos... Aqui eu tenho outro aqui embaixo também que eu reivindiquei. Já reivindiquei diversos códigos, tá, galera? Esses códigos te dão recompensas. Como daqui deu um vale diamante, um tiquete diamante. E um tênis, tá? Daqui foi uma bermuda. E o outro aqui embaixo foi três tiquetes de ouro, tá? Então, é bem legal vocês estarem reivindicando essas recompensas. E ajuda muito vocês aí no jogo, tá, galera? Então, essa foi uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho